É Xena! É Volta! É Volta o Xena! Permitam-me deixar três notas breves sobre os resultados que estão a ser isolados nesta noite da Europa. Em primeiro lugar, queria dizer-vos que agradecei as felicitações ao vencedor, o doutor Pedro Passos Coelho, e quero registrar que hoje começa um novo ciclo político. Na verdade, para ser exato, este novo ciclo político começou quando foi pedida uma intervenção externa com um empréstimo que hipoteca Portugal nos próximos anos, e que impõe condições políticas que vão ser discutidas cada dia que passa ao longo da legislatura que temos pela frente. Esse programa económico e financeiro não foi discutido pelos portugueses. Nomeadamente, nas suas questões decisivas, o bloco de esquerda esforçou-se e conseguiu, certamente, trazer à atenção dos portugueses o debate sobre a segurança social, sobre o emprego, sobre a renunciação da dívida. Mas encontramos um fortíssimo nube de silêncio do outro lado. Registro também que o Partido Socialista, que governava então, se amarrou para os próximos anos a cumprir estas medidas, que agravam o rendimento dos portugueses, prejudicam o emprego, diminuem a economia e, portanto, atingem o princípio essencial da responsabilidade democrática. E em duas das questões, no Código do Trabalho e na vida da sociedade, na vida das pessoas, essas ameaças são importantíssimas. O Código do Trabalho proposto, o Acordo da Troika com o PS, o PSD e com o CDS, e que, certamente, o Governo tentará tornar o ponto número um da sua agenda, é uma ofensiva inconstitucional e anticonstitucional contra os direitos dos trabalhadores. Encontrarão, pela sua frente, as deputadas e deputados que o Bloco de Esquerda elegeu e, certamente, a sensatez daqueles que acham que uma política de emprego e uma política de respeito faz parte do Código Genético da nossa democracia. Mas no ataque aos direitos sociais, no ataque ao salário, no ataque às pensões, o congelamento de direitos, no aumento das rendas, no aumento de impostos, no ataque à segurança social, é preciso que destas eleições resulte também uma convicção, e o Bloco de Esquerda leva essa convicção ao Parlamento de um programa, de um combate, de uma determinação e de um compromisso que são decisivos para o futuro da esquerda. É certamente mais difícil fazer este combate. As deputadas e os deputados do Bloco de Esquerda constituirão um grupo parlamentar decidido para o fazer. Mas, em segundo lugar, queria comentar os resultados do Bloco de Esquerda. Por respeito para com os nossos eleitores e por clareza para com o povo. O Bloco de Esquerda não atingiu os seus resultados. E eu sou, certamente, o primeiro dos responsáveis por não termos conseguido, nesta batalha tão difícil, o resultado que pretendíamos. Estamos, como sabem, à beira de eleger um grupo parlamentar da dimensão daquele que tínhamos até há dois anos atrás, e com uma expressão que é agora assegurada pela confirmação da eleição de uma deputada em Fado e de um deputado em Aveiro. Lutará contra a redução dos salários ou o congelamento das pensões. E a confirmação do Bloco de Esquerda, noutros distritos onde já tinha eleito, está, portanto, esta representação que tanto nos ora. Este recuo é, em qualquer caso, uma derrota e eu quero chamá-la do seu nome. E quero dizer aos nossos amigos e aos nossos adversários que se aprende sempre mais com as derrotas do que as batalhas. E o Bloco de Esquerda não tem nenhum ressentimento. Em relação àqueles eleitores e eleitoras que escolheram o seu nome. Como eu disse, há outros que são os sinais, são os sinais muito importantes para nós. Para aquilo que será o futuro de uma esquerda que quer crescer. E quer crescer em convicções, em capacidade de atuação, em capacidade de lutar para que este povo se levante nestes anos em que a dívida arruína o país e que a finança estrangula a economia. E por isso mesmo, quero registrar também que o Bloco de Esquerda fez uma campanha com decisão. Fez uma grande campanha. E quero agradecer a todos aqueles e aquelas que nela participaram. Porque essa campanha demonstrou que a renegociação da dívida tem que começar já. E até vos digo que estou certo que o Governo, agora eleito, não poderá deixar de fazer essa renegociação. Há contigo uma diferença entre aqueles que querem renegociar para que a dívida continue a escalar cada vez mais e aqueles que querem proteger o salário, proteger as pensões, trazer critérios do Estado Social, do respeito para as pessoas, porque é aí que se faz a decisão. E é aí que a esquerda tem de ser forte. E por isso, mesmo na noite de derrota, eu quero dizer que nós não estamos vencidos. E que uma esquerda mais forte... E que uma esquerda tem de ser capaz de responder às pessoas capazes de responder por reformados. Essa esquerda faz a diferença. E fará a diferença ao longo dos próximos anos, em que se renovará, ganhará o máximo da sua capacidade, procurará saber mais, aprender mais e ir sempre à luta. É assim que é este bloco de esquerda, em que tantos portugueses e portuguesas acreditaram e confiaram e têm dado força ao longo destes anos. Iremos a essa luta, porque é essa luta que nos faz grandes. E é essa luta que fará o povo de esquerda mais capaz de toda a responsabilidade perante as dificuldades. E aqui estaremos, todas e todos, nessa luta, em nome da esquerda, em nome da esquerda. Aplausos